Música Pet tão bonita, tão gostosa Ela era o tesão lá da escola Sempre na coluna social Ela se brilha o seu sorriso banal Todos queriam pet Desejavam pet Sonhavam com pet Mas ela Nem ligava E ela saiu de casa Mas ao dobrar aquela esquina Foi empurrada dentro de um carro Para deixar de ser menina Abordaçaram pet Espantaram pet Violentaram pet E ela Nem se deixou Pet morreu Pet morreu Pet morreu Pet morreu Pet morreu Seu corpo foi encontrado Por um chapéu de caminhão Por um chapéu de caminhão E a barata abodecendo Tá dentro do caixão Amordaçaram pet Amordaçaram pet Amordaçaram pet Estantaram pet Violentaram pet E ela E ela Pet morreu E ela nem se deixou Pet morreu 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 Obrigado.